Olá meninos, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo vai tudo bem. Tô passando aqui nesta manhã, pra mostrar esse vídeo pra vocês, um vídeo de comprinha que eu fiz de barbante, linhas e panos de prato, pedidos de uma cliente. Vou aprontar, agora por dia das mães, os pedidos já estão chegando. Então uma cliente me fez pedido desses 15 panos de prato, eu vou fazer a barradinha deles, comprei essas linhas aqui ó, e uma amiga minha, crocheteira, que eu admiro, curto demais os seus vídeos, me deu umas sugestões e sempre é bom. Já que nós não estamos ganhando pra não temos patrocínio e não ganhamos pra fazer propaganda de produtos e nem de barbantes, então meus vídeos agora serão sempre realizados assim ó. Então eu comprei essas marcas de linhas, pra utilizar os pedidos da minha cliente, tanto nos panos de prato, também pra mim fazer um short blogueira, com um top, pegando amarelo, vermelho, preto e branco. Incrível gente, como aqui na minha cidade se usa muito vermelho, essas cores que vocês estão vendo aí, são as cores que mais se usa aqui na minha cidade. Então eu fui ontem ao armarinho aqui próximo da minha cidade, comprei as linhas, comprei panos de prato, e comprei essas linhas de seda grossa, eu não vou citar o nome da marca, eu paguei 12 reais por cada tubo desse de linha de seda na espessura grossa. Aqui é um cenáriozinho que eu montei aqui na minha mesa mesmo. Comprei também essa toalha que vocês estão vendo aqui sob a minha mesa ó, e aqui foi eu que fiz pra mim gravar os vídeos, além da mesa que eu tenho de gravar os meus vídeos, quando eu quero gravar lá no meu ateliê, quando eu quero gravar aqui na minha sala. Coloquei esse arranjozinho de flor, ó, pra dar mais um sarmo no nosso vídeo. Comprei também aqueles dois cones de barbantes, que também eu uso muito, barbante cru e barbante preto, vermelho, amarelo e verde, que também eu não tinha mais, eu fiz um caminho de mesa pra uma cliente de dois metros e não tinha mais barbante cru. Como eu recebi dinheiro das peças que eu vendi de uma cliente, aproveitei e repus logo dois no estoque. Sempre eu faço isso, quando eu vendo as minhas peças, eu sempre reponho um, dois, três peças pra nunca faltar no estoque. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que possam ajudar. Aqui as combinações de coisas, você vê aqui, ó, preto combina com qualquer uma dessas cores aí, como você está vendo aí. Então eu vou fazer os barrados de panos de prato. Quando eu terminar todos, eu venho com os barradinhos todos prontos e mostro pra vocês como foi que ficou a encomenda da minha cliente. Depois de você ver esse vídeo, eu vou te pedir que você divulgue o nosso trabalho entre os seus amigos. Dá um joinha pra gente, pra que o YouTube possa saber que você está gostando do nosso canal. Se inscreve no nosso canal, porque o link das nossas redes sociais está aparecendo aí embaixo e o link do meu canal é Evilazio Crochê. Aperta na opção todas, deixa o teu comentário logo abaixo e eu irei te responder e visitar também o teu canal. Um forte abraço, um forte cheiro e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau e vamos crochetar.